Ravel Cedês A mulher me deixou, sabe como é A festa é lá em casa, tá lotada de mulher Com a tua bar gelada, corote de limão Hoje eu tô de virote, minha cerveja é de litrão A mulher me deixou, sabe como é A festa é lá em casa, tá lotada de mulher Com a tua bar gelada, corote de limão Hoje eu tô de virote, minha cerveja é de litrão Aí eu bebo, eu bebo, eu bebo pra caralho Aí eu bebo, eu bebo, eu bebo, mas não caio Aí eu bebo, eu bebo, eu bebo na carência Desce cerveja pro povo e vem com top da sua frente Aí eu bebo, eu bebo, eu bebo pra caralho Aí eu bebo, eu bebo, eu bebo, mas não caio Aí eu bebo, eu bebo, eu bebo na carência Desce cerveja pro povo e vem com top da sua frente E a mulher me deixou, sabe como é? A festa é lá em casa, tá lotada de mulher Catua pá gelada, uísque com limão Hoje eu tô de virote, minha cerveja de litrão E a mulher me deixou, sabe como é? A festa é lá em casa, tá lotada de mulher Catua pá gelada, corote de limão Hoje eu tô de virote, minha cerveja de litrão E aí eu bebo, eu bebo, eu bebo pra caralho E aí eu bebo, eu bebo, eu bebo, mas não caio E aí eu bebo, eu bebo, eu bebo Na carência desse cerveja pro povo E vem com top da sofrência E aí eu bebo, eu bebo Chegou que lemos o top da sofrência Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e o boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E eu quero lá mais falar Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e o boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E eu quero lá mais falar Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Oh, Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Oh, 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 oh Olá, menino Chegou aqui o Nemus O Tom Lope da Sofrência Aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com a sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar o alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco, vou Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai faltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar o alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco, vou Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai faltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era E agora que eu finalmente encontrei A minha metade A minha paixão Quero te confessar E que não dá pra esconder E que não dá pra esconder E está na cara Que eu amo você Chegou aqui o Lemos O top da sorpresa Quero falar de amor Falar de nós dois O que aconteceu Antes e depois Do primeiro beijo E da sensação Que marcou o meu coração Eu não conhecia A força do amor Eu jamais pensei Que eu ia Alguém assim Foi tão envolvente Especial Quando eu te conheci E agora que eu finalmente encontrei A minha metade A minha paixão Quero te confessar Que não dá pra esconder E está na cara Que eu amo você Que eu amo você E agora que eu E finalmente encontrei A minha metade A minha paixão Quero te confessar E que não dá pra esconder E está na cara Que eu amo você Eu falei O top da sofrência Eu não conhecia A força do amor Eu jamais pensei Eu vi alguém assim Foi tão envolvente Especial Quando eu te conheci E agora que eu Finalmente encontrei Finalmente encontrei A minha metade A minha paixão Quero te confessar E que não dá pra esconder Está na cara Está na cara Que eu amo você E agora que eu E finalmente encontrei A minha metade 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 Eita menino Chegou aqui o Lemos O top da sofrência Fiquei sabendo Fiquei sabendo Na televisão Hoje de manhã Que descobriram Lá longe Um outro planeta Que a seleção Vai ter jogo Lá em BH E que o calor Do Nordeste Vai continuar Quero ver Descobrir A previsão Do seu humor E gritar Pra nascer Mulher mais Complicada Não vou reclamar Mais 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 sorte Ter Alguém pra amar Dá pra aceitar Seus desejos Quem não quer Ter Um bem Querer Pra adivinhar Seus palpites Mas Só de ter Alguém pra amar Dá pra aceitar Dá pra aceitar Seus deslizes Quem não quer ter Um bem Um bem querer Um bem querer Pra adivinhar Seus palpites Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Afrentes E que Seus deslizes Seus deslizes Seus deslizes Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar seus deslizes Quem não quer ter um bem querer Pra adivinhar seus palpites Mas só de ter... Eita menino! Chegou aqui o Lemos! O top dessa frente, ó! Manda comigo assim, vem! O que foi? Está batendo na minha porta Essas horas, será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu? Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro E fui embora outra vez Como da última vez Batou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências E um amor mal resolvido Gosta de você Meu pior castigo Gosta menino! É enchei e derramando Não importa o combustível Quero encher o tanque O que foi? Está batendo na minha porta Essas horas, será por quê? Foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro E fui embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nessas horas de carência E depois paga o preço Sofrendo as consequências Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade Abusando do seu ex Que sempre te atende Nas suas horas de carência E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente Da casa amarela Se algum vizinho me denuncia A culpa é dela De ex-namorado Agora eu estou virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade Com um vigilante Pra me explicar Se o problema é amor Tô sofrendo E eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a réu Não vale a pena Eu ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais um mês Que esse carro preto Busca o meu amor O vigilante tá Mandando a réu Não vale a pena Eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais um mês Que esse carro preto Busca o meu amor Agora acabou Agora acabou E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente Da casa amarela Se algum vizinho Me denuncia A culpa é dela De ex-namorado Agora eu estou Virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade Com o vigilante Pra me explicar Se o problema é amor Tô sofrendo E eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela Meu vigilante tá Mandando a réu Não vale a pena Eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais um mês Que esse carro preto Busca o meu amor O vigilante tá Mandando a réu Não vale a pena Eu Ficar passando mal Tem só três dias Que ela me deixou Faz mais um mês Que isso Vai ser pra sempre O nosso amor Vai ser pra sempre Sempre Foi embora sem dizer adeus Não sei se vai ser pra sempre Ficou no meu peito Uma paixão Que vai durar eternamente Mas a sua amiga Me falou Que você tava fugindo Me deixando Sem saber O que você tava sentindo Cada vez mais Tava me amando E aos poucos Se entregando Vou se apaixonando Eu ligo pra você De repente Quero escutar A tua voz Eu me escuto Chorando baixinho E querendo Falar de nós Eu sigo Teus conselhos Sei que o melhor É estar com você Vai ser pra sempre Vai ser pra sempre O nosso amor Vai ser pra sempre Sempre Essa frente é demais Rapaz Mas a sua amiga Me falou Me falou Que você tava Fugindo Me deixando Sem saber O que você Tava sentindo Cada vez mais Tava me amando E aos poucos Se entregando Vou se apaixonando Eu ligo pra você De repente Quero escutar A tua voz Eu escuto Chorando baixinho Querendo Falar de nós Eu sigo Teus conselhos Sei que o melhor É estar com você Vai ser Pra sempre O nosso amor Vai ser Pra sempre Ravel Cidês Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem No banheiro Esse boato Que eu te trago É verdadeiro Tá lá escrita Toda a minha confissão Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe Com quem te trai Só lá no fim Exclusivo Ela tem do mesmo Amor eu te trai Com a moça Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo É bem-se o prazer Que eu convido Meu parceiro É meu irmão Marquinhos Mandeirada pra cantar Mandeira pra cantar Tamo junto Que eu lembro O meu parceiro Com o seu batom Eu escrevi Uma mensagem No banheiro E esse boato Que eu te trago É verdadeiro E está lá escrita Toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe Com quem te traiu Arrocha Só lá no fim Você vai saber Com quem me envolvi Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo O barulho chora agora Leio o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Alô amigo taxista Tem que eu te falar Tô precisando de você Vem aqui me buscar Bebi demais E eu não tenho condições de dirigir Por isso eu resolvi deixar Meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque eu dou nunca fechar O estabelecimento Vou esperar lá fora Sentado na calçada Quando você chega Te dou endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira doce Porque você vai me ouvindo Nos caminhos Rapaz, é difícil demais Viver com essa mulher bondida Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisa A minha me deixou Mandando uma mensagem Me larga desse jeito Foi pura sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois tudo que me fez Ainda vou te perdoar Rapaz, é difícil demais Viver com essa mulher bondida Quanto mais nós corre atrás Mas elas pisa A minha me deixou Mandando uma mensagem Me larga desse jeito Foi pura sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois tudo que me fez Ainda vou te perdoar Só mais essa vez Alô amigo taxista Vem que eu te falar Tô precisando de você Vem aqui me buscar Bebi demais e eu não tenho Condição de dirigir Por isso eu resolvi deixar Meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo Vou pedindo nunca fechar O estabelecimento Vou esperar lá fora Sentado na calçada Quando você chegar Te dou endereço Da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Porque você vai me ouvindo Nos caminhos Rapaz É difícil demais Viver com essa mulher bandida Quantos mais nós corra atrás Mas elas pisa A minha me deixou Mandando uma mensagem Me larga desse jeito Foi pura sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois tudo que me fez Eu já vou te perdoar Rapaz É difícil demais Viver com essa mulher bandida Quantos mais nós corra atrás Mas elas pisa A minha me deixou Mandando uma mensagem Me larga desse jeito Foi pura sacanagem Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta pra me cuidar Que eu tô sofrendo Chorando Querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz O que os olhos não vê Que tá tranquilo Tá de boa O coração não sente Então me diz Por que é que eu tô Aqui no bar Bebendo Chorando Se o homem Matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem A gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos Atada Arrastou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta pra me cuidar Que eu tô sofrendo Chorando Tô querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz O que os olhos não vê Que tá tranquilo Tá de boa O coração não sente Então me diz Por que é que eu tô Aqui no bar Bebendo Bebendo Chorando Seu nome Matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem A gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos Atada Estou Porque foi embora Me diz Me diz o que eu vou fazer Agora Vou morar Vou morar No bar Bebê pra curar A dor da saudade Que dá Volta Vem me cuidar E eu tô sofrendo Amor Eu sei que um homem apaixonado Também chora É cachaça Tá procurando Tá procurando pelo mundo Aí afora Tem um homem apaixonado Por aí Solto por aí E louco de amor Eu tenho um homem apaixonado Por aí Solto por aí E louco de amor E louco de amor Eu sei que um homem apaixonado Eu sei que um homem apaixonado Também chora É cachaça com limão Esquei toda hora E ninguém consola Ele trocou sua mulher Por uma raparinha Destruiu a sua vida Por uma bandida E que perdeu Que chora E agora Tá sofrendo Tá procurando pelo mundo Aí afora Eu tenho um homem apaixonado Por aí Solto por aí E louco de amor Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou E disse que tava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Se eu passado de aventuras, onde ela passou E ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho a mulher Mas um dia sem motivos, ela me falou Vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tenho a mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Resolvi aceitar teus conselhos, não basta no meu desespero Eu resolvi mudar, sabe o fundo do poço, eu não tô mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar Aquela bebedeira eu já consegui tratar Todos passam da felicidade, e pra falar a verdade Eu tô medindo, se eu disser que nem sinto saudade Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta Excessão em sessão, cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapinga, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Lá no boteco da esquina Resolvi aceitar teus conselhos Dar um basta no meu desespero Eu resolvi mudar, sabe o fundo do poço Eu não tô mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar Daquela bebedeira eu já consegui tratar Todos passos da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo se eu disser que nem sinto saudade Eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado Tô fazendo terapia, toda terça e quinta De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida Tô fazendo terapia, toda terça e quinta Depois do trabalho, tem um horário marcado E enche o cocô até derramar Alô, Gasson, fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me liga, paga a conta E o truco cê pode ficar Seu garçom já incomodei Nem me lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se acaso ela entrar Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Segunda, segunda, garrafa de uísque Tô mandando sem gelo Tô tendo embriagado e largado Enquanto não chega Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Segunda, segunda, garrafa de uísque Tô mandando sem gelo Tô tendo embriagado e largado Enquanto não chega Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Enche o copo até derramar Alô, Gasson, fecha a conta do bar Hoje eu só saio daqui Quando ela me liga Paga a conta e o truque Você pode ficar Se o Gasson já incomodei Nem me lembro de quantas tomei Só te peço Se por acaso ela entrar no bar Só te peço Se a casa ela entrar Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Não tira ela da cabeça Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta Secando a segunda garrafa de uís Tomando esse gelo Tô tendo embriagado e largado Enquanto não chega Avisa que na mesa doce Tem um cara de camisa preta